Fala aí galera, meus amigos, estamos aqui mandando o Lava One Mind Simulator, velho, que agora é o seu nome desse bicho, desse jogo aqui, velho, que nome complicado. E galera, hoje a gente vai tá comprando as Game Pass, a primeira coisa que eu quero, velho, vai ser essa 2x speed. Vamos testar, mano, essa daqui, 2x speed, vou comprar mais, mais a dia, velho, pro que eu quero ver, mano. Vamos lá, ah, ó, a Game Pass funcionar, aí, voltou já, ó, Game Pass já tá funcionando, olha, olha a velocidade, olha isso, velho, eu sou barbeiro no 10 velocidades aqui agora. My name is Barry Allen, I am the best man alive, o louco. Aí galera, a gente já tá voando, ó, cês tão vendo, né, o negócio já tá sinistro, eu acho que esse aqui também pegou ali, mano, ó. E aí sim, mano, salvo só aí pro ProLeon, o Leo Obse, tem aí o Ineto, tem o Saga, mano, tem o Mix Revenge, tem aí, mano, uma galera toda aqui no servidor, ProLeon também, mano, o Leoboni, tem o 52F Void também, que está aqui, mano. E é isso, velho, bora lá então, que eu já vou começando aqui, ó, começando. Eita que agora a gente tá nervoso, hein, galera? Eu acho que agora pra gente perder esse, tipo, essa velocidade dupla, tripla, quadripla, é bem mais difícil, né, galera? Então, vamo lá, vou farmando aqui, vamo farmando Dominos Exclusive VIP. Ok, opa, o VIP é mais caro, né, velho? Ah, e o Jet, Vichper, pô, o louco, a gente ganha também o Dominos, né, velho? Beleza, Golden Shockerall, ah, mas isso aqui não é grátis, mas isso aqui não é grátis, né, velho? Beleza, a gente ganha esse Slime, mano, até que parece não compensar o Dominos, né, velho? Se eu ganhar um Egg, a mais não ser que esse Egg seja bem apelou. Então vou comprar aqui mais uma, vou comprar aqui 2x Grass, beleza, já foi aqui, ó, 2x Grass, Grass do Grass, velho, foi aqui, beleza? Vou usar o Heider aqui, ok, mano, vamo ver se tá dando, velho, ó, eu acho que agora já tá dando. Ó, olha a velocidade que a gente tá acumulando dinheiro, galera. Já, aí, mano, eu tava do bio agora, ó, ó a velocidade. Mano, a gente tá ficando muito pro agora, hein, galera? A gente tá duvidando tudo. Ó, também tem um Farm ali, ó, tem um outro negócio, vamo ver. Dinheiro, aqui as coisas são os Flowers, né, velho? Rage Farmer, ah, ele vai pegando automaticamente, né, velho? Ah, 3, eu ganho tudo isso por 3 minutos, vou dar o upgrade. Ok, Adam, 5 por minutos, muito pouco, velho. Só se eu tiver trilho horário, eu pego isso, velho, beleza. Beleza, dá represa, bora lá, galera, a gente agora tá comendo grama, tá? Agora faminto de grama, sangue no zóio da grama, velho. Vamo comprar mais uma? Vamo lá, galera, money aqui, beleza? Foi aqui, ok. Vamo lá, galera, vamo aqui ver se eu vou ganhar dinheiro, ó. Dinheiro, ó. Vamo lá, galera, já consegui quanto de dinheiro? 264, aí, ó, já tá Game Pass. Tava ganhando 100, mais ou menos. Vamo lá, galera. Stories, beleza? A bag infinita agora, aí, mano, ó. Infinita bag, porque aí a gente vai precisar ficar aqui pegando, ó. Aqui, ó, beleza. Agora minha bag ali infinita já tá funcionando, ó. Não tem nada, não aparece nada, galera. E aí, mano, já compramos todas as Game Pass do joguinho, mano. E olha que joguinho incrível, mano. Bora lá, vamo coletando tudo. E eu sei que vocês vão gostar que a maioria da galera tá jogando, mano, esse jogo. E eu quero ver vocês aí tudo no top global desse jogo. Deixa eu ver o inscrito que tá mais forte aqui, mano. É o Gabriel do Nobipão, mano, ali, ó. O cara tá brabo, hein. Hardcore esse aí, hein. Vamo lá, vamo vender. Ok, mano. Deu 2.400, ó. Já posso comprar o novo Monster, né, velho. Skip Tire. Que que é isso, velho? Skip Tire. O louco. É pra eu pular. Ah, mano, isso aqui é zoado, hein. 20 Robux pra você pular o Tire. Isso aí é... Isso aí é sukinig, velho. Noguin, bônus, reward. Ô, louco. Beleza, velho, ó. Vamo lá, mano. Vamo lá. Preparado. Ah, eu tenho que entrar lá no grupo, né, mano. Vamos entrar aqui no grupo, galera. Deles. Porque o grupo deles, mano, eles dão aí as vantagenzinhas, né, velho. Vamo lá, então. Vamo entrar aqui. Olha só. Olha só. Olha lá. Vamos coletando enquanto isso é grama, né, velho. Tem que fazer aquela verificação básica do básico. Foi aqui, mano. Espaldou uma tartaruga ali, velho. Beleza. Vocês tão vendo aqui. Eu que tô pegando aqui, galera. Relaxa, mano. Cinco verificações, meu amigo. Que mais... Que que é isso, velho? Cinco verificações. É 30 anos de verificação, né, velho. Ô, louco. Beleza. Entrei agora no grupo. Vamos tentar pegar. Beleza. Eu acho que eu vou ter que reentrar no jogo. Galera, já vamo reentrar. Porque aí eu já verifico se tem as gamepads pra atualizar, né, galera. Vamo lá, então. Sim, bora que bora. Se você curtiu aí, mano. Já comprou, acho que tudo. Será, velho? Eu já... Acho que eu já comprei tudo aqui. Do X-Grass. Ô, louco. Dá pra comprar 100 bilhões, mano. Mas... Nossa, velho. Isso aqui é bancada também, hein. Haha. Ai, ai. Bora lá, então. Vamos tá trocando aqui. E bora lá que bora. Mas eu acho que deve chegar no nível que isso aqui, mano, não compensa mais, né, velho? Então, eu acho que vai ficar bem triste aqui. Vamos coletando, né, por enquanto, né, mano? Né, mano? E ok. Já vamos reentrando, galera. Tá demorando assim. Tá preto que nós reentrou, mano. Retrou do game. De la game zone. Bora lá, então, mano. Atualizou tudo. Agora nós vamos ficar profissional. E olha só, mano. Imagina se a gente aumenta a speed, mano. A gente vai pra dar, né, aqui, velho? Só vamos aí, mano. Para de net, mano. De net. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos aqui pegar o da farm automática. Quero ver também aqui, ó. Vamos pegar esse. Beleza, foi. Agora. Vamos estar coletando ele lá no shopping. Vou pegar aqui mais. Ok. Progress. Ok. Isso aqui é agora do upgrade. Vão colocar um range, né, velho? Porque o range e o speed, beleza? Vamos lá, galera. Agora a gente tá ficando muito rápido. O negócio tá ficando muito bolado, velho. E olha aí, ó. O próximo reward. A gente ganha 70 mil, mano. O negócio tá ficando sinistro. Aqui o reward tá valendo a pena, pelo menos, do início, né, velho? Eu não sei se quando você upa bastante você já fica aí muito forte. Ah, e aqui tem as ilhas, beleza? Quando a gente tá... Ó, tô tier 4. Tier 12 eu já consigo, né, velho? Então significa que os tires são bem importantes também. Bora lá, vamos vender aqui, ó. Que eu quero comprar mais e mais upgrades aqui, ó. Cadê? Vamos no range de novo. Novamente, velho, pra gente acumular bastante grama, né? Quanto maior o range, melhor, galera. Porque a gente vai coletar bastante flores nesse ponto, né, velho? A gente vai chegar num ponto onde se a gente ter muito range, a gente vai ficar muito forte, né, velho? E aqui também deve ter uns rebirds. Eu não sei como que dá o rebird. Galera, me perguntam, fala aí, mano, como que dá o rebird. Que nem eu sei, velho. Vamos colocar speed também aqui. Agora sim, mano. A gente tá com double speed mais double speed, mano. A gente tá 4x speed, né, velho? O negócio agora tá sinistro. Vamos coletando as flores pra gente ter mais patches, né? Pelo que eu vi lá, né, mano? E ok. Vamos aqui, ó. Coletando tudo. Ok. Vamos pegar. Nosso objetivo também é pegar as flores, né, galera? Vamos lá aqui embora, velho. Vamos lá aqui embora do que embora. Já foi aqui mais uma. Olha isso. Esse aqui é brabo, hein? Lava Island, né, mano? O negócio é sinistro. Vamos lá, então. Vou pegando aqui as flores. Ok? Pra gente fazer aí e comprar o shopping, né, velho? O shopping e comprar também muitos mais eggs. Bora lá, então, mano. Eu acho que a gente já tem o dinheiro suficiente pra comprar o próximo bolster, beleza? Foi aqui, mano. Bui. Compramos aqui, velho. Já foi aqui, mano. Ah, nossa, faltou muito pouquinho, ó. Pera aí. Vamos estar vendendo agora aí. Três. Dois. Aê, pronto. Bui. Compramos aqui, mano. Ó, também dá pra você fazer isso, ó. Ficar aqui. O shopping é aberto, beleza? Ah, é o pet esse Domino's, mano? Do VIP? Nossa, então ele deve ser forte, hein? Vou comprar, galera. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou comprar. Nossa, mano. Fiquei sem robôs aí depois, né? Galera, vamos lá, mano. Equipe, o louco. É brabo, hein? Mano, ó. Isso é brabo, ó. Vamos lá. Agora a gente é VIP. Eu quero ver, mano. Quanto que a gente vai ganhar, mano? Que a gente recebeu o pet sinistro. Beleza, a gente ganhou também o pet slot, que eu vi lá, mano. A gente agora tá com 40 de capacidade. Vamos ver, mano. Open one. Eu quero abrir um, mano. Nossa, não dá. Aí, a gente já recebe o pet legendary, será, mano? Não, não é o pet legendary. O louco. Olha aqui, mano. Exótico. Muito top, galera. Agora a gente tem também aquele montaria. Aquele montaria, né, velho? Eu acho que a gente tem que reologar também no jogo, beleza? Vamos lá, então. Vou vender agora. Vamos ver quanto dinheiro a gente ganha. Ai, é muito OP, velho. Esse agora, esse pet juntando com a Game Pass, mano. Que dá duas vezes, então. O negócio fica sinistro, ó, velho. Bora lá, então. Que eu quero ver ter um de dinheiro, se eu não me engano, né, mano? Foi aqui. Bui. Bui. Comprar aqui o... Vamos comprar o, galera. Que que será que vai vir? Ô, louco. Tropical Ice Lime. Ice Lime, né, velho? Ô, louco. Peguei o Hardcore. Será que é só pra VIP? É, é só pra VIP os últimos. Beleza. Peguei aqui o Tropical. Dei sorte, hein? Equipe. Vamos equipar aqui também, velho. E agora sim, mano. A gente tá ficando muito forte. Mas, bom, galera. Se a gente vai ficando por aqui, realmente, espera o seu gostado. Tamo junto, velho. Nossa, mano. Comenta aí se você gostou, aí, velho. Ficou blindando blindovski, tá ligado? Compramos aqui todas as Game Pass do jogo, mano. E, é claro, vamos ficar aí bem blindão. Mais blindão que isso. Mano, é só, mano, a gente ir na NASA. Olha isso, galera. Olha nosso dinheiro. Vamos upar também aqui, velho, o Upgrade. Vamos comprar mais. Ok, vamos comprar Upgrade ali, velho. Só vamos zoar aí pra galerinha. O Wajawakuwago, velho. Wajawakuwago, mano. Que agora a galera aqui tem um nome complexo. Nome diferente, velho. É isso. Bora lá, então. Vamos que vamos. E é nóis, galera. Vai ficando por aqui. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. É nóis, galera. Valeu, falou. E fui!